Uma maneira simples de enfiar a linha na agulha é usando a tampa de uma garrafa. Não se estresse mais tentando enfiar a linha na agulha, vou apresentar uma técnica infalível para você. Pegue uma tampa de garrafa e um estilete. Vamos fazer dois furos lado a lado. Veja como os dois furos ficaram depois de feitos desse jeito. Em seguida, separe um pedaço de fio, vamos descascar um pedaço dessa parte branca. Queremos apenas o cobre do interior. São esses fios finos que vamos utilizar. Vamos esticar mais. Corte um com alicate. Veja, é este fio que precisamos. Volte com a tampa. Coloque-o no primeiro buraco e, em seguida, no outro, dobrando a outra ponta. Já começamos a ver o formato que queremos. Deite o fio na tampa, junte-os e torça para fixar. O fio já foi passado. Aqui embaixo eu coloquei uma fita crepe, mas você também pode usar cola para fixar. Aqui está pronto. Agora, dobre o fio. Pegue a agulha e passe pelo fio. Pegue a linha, passe pelo buraco da agulha e puxe. Veja como passei sem esforço nenhum. Esta atividade, que pode parecer simples para alguns, representa uma verdadeira mão na roda para pessoas com problemas de visão ou tremores excessivos. Imagine o desafio que é executar uma tarefa tão minuciosa e delicada quando sua visão não é nítida o suficiente para distinguir os detalhes ou quando suas mãos tremem incontrolavelmente.